Se você tem mais de 18 anos e gosta de apostas esportivas ou de jogos de cassino, a Betando tem uma oferta especial pra você. Vem comigo! No site você encontra várias modalidades esportivas, além de vários jogos de cassino pra jogar e se divertir pra cadastrar muito fácil. Clicando em registrar se você pode fazer o seu registro com várias plataformas ou utilizar o seu próprio e-mail. Fazendo o seu cadastro no site, utilizando o código promocional Linker, você recebe até 100% de bônus. Daí você vai se perguntar, pô Linker, o que significa? Se por acaso você depositar 300 e utilizar o meu código promocional, que é Linker, você vai receber 100% em cima desse valor, no caso mais 300. Como eu sei que você não quer perder essa oportunidade, os links estão na descrição e não esquece de utilizar o código promocional Linker pra resgatar o seu bônus. Salve, salve rapaziada, Linkeiro na área. Trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal, a voz deu uma melhorada. Então bora lá ver o que a gente tem pra hoje. Primeira coisa, temos a renovação do DME de login diário. Concluí já o meu, então conclua também a de vocês. Fiz todos os dias, estamos na sexta vez. Ganhei um pacote Ouro 84+. Hoje a gente teve também uma nova seleção da semana, que eu vou mostrar pra vocês já já. E tivemos também aqui o Estrela de Prata, que você recebe o Moriba. Porém, hoje não temos um novo token. Então pra você que quiser procurar e falar, às vezes você procurar e não encontrar nada, é por isso. Não tivemos hoje um novo token, tá? Como hoje a gente tem som e Cristiano Ronaldo na seleção da semana, eu devo abrir aqui esses dois pacotes. Inclusive, eu vou até abrir aqui com vocês esses pacotes. Não fazendo nada mesmo, né? Vamos abrir esse duplo 81+, aí não é nada. Vamos esquipar. E vamos abrir também seleção da semana. Sem enrolação, hein? Tem Cristiano Ronaldo e som lá. Ah, se vier, tá bom. Foi pra esquerda. Inglês, já não deu bom, não. Deu bom, não. Não, chill. Nossa, 85 de overall, que tristeza, hein? 2,85, 81, que bosta. Vai abrir o outro. Que vá pra esquerda. Pelo menos o som, nem deve ser caro, velho. Bora. Ih, rapaz, foi pro lado errado. É, esse é o pior do mundo aí. É o Pulisit. É, nem forragem, hein? Nossa, ainda veio esse cara repetido. Foi meio triste. Vamos abrir o pack 84+, aí. Vamos terminar de cobrir o conteúdo. Olha o 84+, mas sempre ouro. Bonu. E ao entrar no time de team, tá, rapaziada? A gente tem aqui também uma nova tela de carregamento indicando alguns jogadores que virão no time 2 do Futebol. Olha lá. Tem um brasileiro com 5 de perna ruim. Tem um cara do Manchester United com 5 de perna ruim. E um alemão com 5 de skill. Deixa aqui nos comentários as suas apostas. Eu acho que o brasileiro pode ser o Paquetá, tá? Pode ser o Paquetá. Talvez possa até ser que seja o Vini Júnior também. O outro mano do Manchester United. A galera tá falando aqui é o Antoni. E o alemão, eu acho que pode ser. Talvez um Sané. Pode ser um Havertz. Pode ser o Werner aí também. Deixa a sua aposta aí nos comentários. Hoje tivemos também indicados a POTM da Bundesliga. Pra você que quiser votar, basta digitar POTM Bundesliga Esports. Temos aqui esse mano que fez 3 gols e deu uma assistência. Nunca ouvi falar. Temos o Frimpong que fez 2 gols e 2 assistências. Pra mim, assim, de usável. Tem que ser esse cara. Tem o Rafael Guerreiro que tem até números aqui melhores. Porém, eu acho o Frimpong mais meta. Tem esse Omar aqui também. Fez 2 gols. Esse outro mano fez 2 gols. E o Palacios fez 2 gols. Então, assim, eu acho que o voto mais certeiro, gente, é no Frimpong. Por quê? Porque o Frimpong tem uma carta que pode ser bem utilizável. E ainda é holandês. Então, eu acho que ele tem um link bem interessante. Se por acaso ele for o POTM, eu acho que é o mais usável de todos. Daí temos a seleção da semana 22. Cristiano Ronaldo custando 210 mil coins. Você já pensou em ver isso um dia? Tem o Valverde que também é até legal. Tem posição secundária? Não tem. Só joga de meio. Até ok, mas eu acho que já está ultrapassado. Tem o som aqui também que para jogar de atacante legal. E o restante, todo mundo forragem, né? Até que esse Konatê aqui, para o cara que começou hoje por 20 mil, está legal também, hein? O Licídio Forragem, o Lucacão Forragem, aqui no banco, todo mundo forragem. Então, assim, depois de muito tempo, a gente tem uma seleção da semana que, pô, é aceitável, né? Porque tem pelo menos 3 jogadores legais. Não é aquele negócio de falar assim, ô, pera aí, é o melhor do mundo. É aceitável. E aí, de DME, depois de muito tempo esperando, recebemos ele, engolou Kanter. O preço do DME, rapaziada, 1.740.000, tá? Bem puxadinho, a gente tem um elenco 83, um elenco 86, um elenco 87, dois elencos 88, um elenco 89 e um elenco 90. Então, o Kanter veio bem puxado no preço. Eu confesso que eu esperava que ele fosse caro, mas não tanto. Eu esperava que o Kanter 1.300.000, 1.500.000 no máximo. Então, esse 1.500.000 eu acho que seria justo. Em relação a essa cartinha, o Winter Wild Card dele, ele tem mais um em tudo, menos no passe que ele tem mais dois. Então, essa é a diferença dos dois. E o Futebol FD tem três de drible e sim de perna ruim. O Winter Wild Card tem aqui dois de habilidade e três de perna ruim. Então, já dou a cal de cara pra vocês. Entre fazer esse e o Futebol FD, na minha opinião, melhor comprar esse, sendo bem sincero pra vocês. É um cara legal, mas na minha opinião, não chega a ser tão durável por causa da velocidade. Então, pô, joga até o Tots, eu acho, de boaças. Mas durante o Tots, a gente vai ver inúmeros jogadores com essas estéticas aqui, vocês podem ter certeza. E talvez até com mais velocidade. Então, até eu que gosto demais do Kanter, tô na dúvida se eu vou fazer ou não por causa do alto valor. De características, ele só tem liderança e a facilidade de se machucar. Ele é um primeiro volantão, tá? Aquele cara que só defende mesmo. O ataque dele aqui, médio e alto na defesa. Ele tem 1,68m. Então, pela altura, ele tá meio que fora da meta do jogo ali no meio campo. No meio campo, a galera costuma utilizar mais jogadores maiores, né? Gult, Beringo. Esses caras que são fortes e que são tanto bons pra atacar quanto pra defender. O Kanterzinho aqui é só pra defender. Vocês vão ver que a velocidade dele é legal. A parte chute dele não é legal. A parte passe dele é interessante. Tem até um bom drible. A parte defesa dele é muito boa, tirando a cabeçada, tudo 90 a mais. E o físico dele é interessante também, tirando a força que é só 76. Então, nesse cara, vocês podem utilizar sombra, fica legal. Pra você que quiser melhorar aquela parte força dele, âncora também é bom. Vai dar mais 8 de força pra ele. Então, assim, é um cara legal. Mas, na minha opinião, não é um jogador tão durável. Se ele viesse com essas mesmas estéticas defensivas, correndo um pouquinho mais, talvez aí sim ele fosse um pouco mais durável. Mas, como eu disse pra vocês, não tinha como esperar o DME muito menos do que isso. Até 1 milhão e 500, na minha opinião, era mais aceitável. Porque a gente já tem um verdinho aqui, que custa 1 milhão, né? E tivemos também o garantia 5x84+, que você pode fazer 3x. Na média de 45 mil, essa é a mais em conta, uma classificação geral 84, com 2,85 e 1 informe, tá? Em relação a valer a pena, eu acho que vale sim o risco. A gente tem futebol, a gente tem pacote, talvez você consiga tirar algum pra abrir agora ou no futuro. Mercadão de hoje, como a gente teve esse tema de garantia, eu acho que os 85 deram uma boa valorizada. 24%, porque foi específico requisito. E os jogadores 84 também tiveram a valorização. Todo o restante se manteve da mesma forma que antes. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima, tamo junto, é nóis. E eu fui. E aí 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 E aí